Se os médicos estão pedindo demissão, a prefeitura tem que repor. Não tem como ter uma emergência de pacientes de covid sem médico lá dentro para poder prestar assistência. Tem passado plantões 24 horas sem médico lá dentro para poder dar suporte. Então eu informei no grupo que eu iria formalizar minha denúncia, que eu ia levar a minha denúncia às instâncias onde deveriam ser levadas. Ontem mesmo eu realizei um boletim de ocorrência online explicando toda essa situação. Já enviei uma denúncia para o Ministério Público, para o Corém, para o sindicato e estou comunicando a todos os veículos de mídia de informação sim. Esse descanso tem que acabar. Aquela pessoa que está lá é o familiar de alguém. Eu nunca na minha vida ia querer ou aceitaria que meu familiar passasse por isso. Por isso eu estou formalizando essa denúncia. Eu não vou ser conivente com isso. Não quero que minha equipe de enfermagem seja conivente. Eu era a única enfermeira plantonista lá dentro, com mais seis técnicos de enfermagem e todos permaneceram ali a noite toda prestando cuidado para esses pacientes. Não é justo com quem está lá na linha de frente. Não é justo com esses pacientes, nem muito menos com familiares deles. Então, eu venho aqui através deste vídeo formalizar a minha denúncia com relação à direção do Hospital Municipal do Aranço Jorge porque eu coloquei lá que iria fazer isso e em nenhum momento ninguém da direção me buscou para poder prestar alguma informação. Não, Priscila, olha só, isso está sendo resolvido. Já foi... Uau!